Música Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje falando com o Dr. João Comiscas E vamos falar sobre a obra de André Luiz Porque ele é muito estudioso da obra de André Luiz Mas nós vamos falar especificamente do nosso lar também, né Dr. João? Um grande livro que muita gente desvaloriza Desconhece a profundidade que tem nos ensinamentos evangélicos Que traz nesse livro Dr. João, qual é a importância da obra do espírito André Luiz Psicografada pelo Chico Xavier Intitulada Nosso Lar? Vamos contextualizar, dona Nena André Luiz foi um espírito esperado Selecionado pelo plano espiritual superior Para realizar uma missão na Terra E como todo mundo sabe, ele falhou Porque mesmo os espíritos preparados Também falham Ao retornar ao plano espiritual Com sua bagagem, com seu conhecimento Ele é selecionado Para relatar a vida no plano espiritual Para diminuir o que existia de fantástico Para mostrar a realidade daquilo que nós vivemos E o que é significativo ou não para nós Mas Emmanuel, na introdução de um dos seus livros Ele é muito claro Dizendo o seguinte André Luiz apenas inicia O relato Da vida no plano espiritual No mundo espiritual Que é a nossa vida verdadeira Porque é dado ao homem Segundo a sua capacidade de entender e absorver E era possível naquele momento Então não tem tudo em André Luiz Mas tem muito Agora, Dr. João É curioso, porque a equipe do Espírito da Verdade Esforçou-se para trazer ao homem encarnado Relatos da vida espiritual Dona Nena, sempre aconteceu esse tipo de fato Inicialmente, eles procuraram inúmeros médiuns Encarnados Teresa d'Ávila, Schoedenberg O próprio Descartes João Inverde Então, o próprio Descartes foi levado ao plano espiritual Mas cada um absorveu da maneira com que ele podia absorver E transmitia ao homem segundo as suas possibilidades Até Dante foi levado ao plano espiritual Para trazer uma realidade E descreveu uma obra literária simplesmente Pois é Então eles procuravam um espírito altamente disciplinado Não superior Porque Jesus mesmo não procurou anjos Para o assessorar diretamente Ele procurou homens comuns Nós sabemos que espíritos preparados e elevados Mas os discípulos de Jesus eram homens comuns E eles procuraram na espiritualidade Alguém disciplinado Firme Trabalhador Para trazer à Terra as informações Segundo aquilo que ele vivia Então André Luiz Relata fatos e não ficções Daquilo que ele viveu como um espírito em readaptação no plano espiritual E depois como trabalhador Esse projeto de relatar a vida espiritual a nós encarnados Já havia sido colocado em prática antes de André Luiz? Pois é Apressadamente Eu falei a respeito de Swedenberg Falei a respeito de Descartes De Teresa d'Ávila De Dante Tudo isso era? Todos eles foram ao plano espiritual em desdobramento assistido E trouxeram aquilo que podia Ou seja O médium encarnado Ele obrigatoriamente tem determinados limites Onde ele consegue traduzir Segundo aquilo que ele carrega interiormente Pois como médium Ele sempre Todo e qualquer médium Vai interferir Segundo as suas possibilidades Nas comunicações mediúnicas Já o espírito comunicante Ele tem uma característica De muito mais fidedignidade Daquilo que ele transmite Podemos fazer alguma analogia Entre o espírito André Luiz E os apóstolos de Jesus? Pois é Escolhido como um homem comum Assim como Jesus Escolheu os homens comuns de sua época Para poder sintonizar Para poder falar a palavra do homem Na condição do homem ser compreensível para ele Jesus não escolheu anjos O plano espiritual também não escolheu anjos As pessoas dizem assim Como é que alguém que chega no plano espiritual Que não cumpriu suas obrigações corretamente na sua totalidade Que cometeu inúmeros erros Vai receber uma missão desse tamanho que recebeu André Luiz Pois é Jesus tem uma bondade imensa Uma misericórdia infinita Que concede a nós Trabalho Mesmo sem que a gente mereça E mais ainda Dona Nena Paga o salário A aqueles que começarem a trabalhar na sua vinha No último minuto Eu ouvi certa vez O Chico falando de uma pessoa Era um casal E eu conversando Sobre a bondade do homem E a da mulher E ele, Chico, disse Pois O homem recebeu uma moratória Por trabalho feito Por trabalho a fazer Mas a esposa recebeu uma moratória Por trabalho feito Então sempre o trabalho dá a nós Exatamente esse prêmio Principalmente quando o trabalho é feito No que a economia chama de fundo perdido Em que nós dizemos o seguinte Toda vez que se trabalha a benefício do outro Sem esperar o retorno Aquilo se chama caridade O seu trabalho tem o objetivo exclusivo De relatos De fatos de vida cotidiana No mundo espiritual É isso que muitas vezes Alguns até os chamam do repórter Do mundo espiritual, né? Olha, Dona Nena Isso é diminuir André Por ver as pessoas que leem como se fosse um romance É Como se fosse uma ficção criada por ele Muitos dizem que o nosso lar é uma ficção Olha, Dona Nena Isso custou caro para André Muita gente colocou André O Chico até como fascinado Foi Foi tido Olha, seguraram o livro dele Discutiram e mal falaram o Chico por causa disso Não o compreenderam inicialmente Não, e hoje mesmo muita gente acha assim Na primeira leitura Lê como se fosse um romance de ficção E não aprende nada Nada Sabendo que a obra de André Luiz Não é uma obra de ficção Não é uma obra literária Pura e simplesmente Ela é uma obra didática na forma romanciada Ela está aqui para ser estudada Eu falo para as pessoas que se reúnem com a gente Para estudar André Luiz Eu falo o seguinte André Luiz Não é para ser lido É para ser estudado Para ser meditado E encontrado Tudo aquilo que André se esforçou Aliás, André não Vamos falar a verdade A equipe do plano espiritual Encabeçada na terra Por Emmanuel E nada mais Emmanuel é um espírito De elevadíssima hierarquia Um trabalhador profundo E um ser de uma sensibilidade imensa Ele dirigiu André O tempo inteiro O pessoal gosta demais de romance Considerando que se pense Um romance após a morte André Luiz poderia ser um romance após a morte Não A vida Após a morte Mas as pessoas querem um romance da vida na vida Não é, doutor João? Olha, dona Nena O próprio Emmanuel E o André Luiz Nos mensageiros Nos diz assim A morte não serve de nada Deus não é Deus dos mortos Deus é Deus dos vivos O contexto de morte Não educa Não consola Não traz qualquer benefício Mas Deus é Deus daqueles que vivem para sempre E a doutrina espírita E a doutrina espírita veio descortinar Que a vida continua em outro plano Esse é o grande objetivo de André Luiz É mostrar aquela pulsa Que há desenvolvimento Que há muito trabalho Mas para aqueles que carregarem os desequilíbrios Há muito sofrimento De responsabilidade daquele que o realizou Tudo que a gente faz na Terra A gente leva em continuidade Há uma lei dentro da doutrina espírita Que diz assim A morte só dá continuidade Àquilo que a vida começa Eu vou fazer uma pergunta ao senhor Que muita gente faria para mim E eu não saberia responder também Que responsabilidade É O senhor falou que o projeto André Luiz Foi todo supervisionado por Emmanuel Mas nós sabemos que Emmanuel está reencarnado agora Então vejamos Agora Muita gente ainda está recebendo André Luiz Como é que nós vamos tirar isso a limpo, doutor João? Ô dona Nena Assim como André Luiz não adotou o seu nome na última encarnação Muitos espíritos podem adotar o nome de André Luiz sem ser André Luiz Assim como outras entidades que a gente observa Por que é que um espírito de elevada hierarquia vai precisar do nome de André Luiz Para se comunicar Acabou o projeto André Luiz com Chico Xavier Ele mudaria de nome sem que isso O personalismo dele Se eu trouxer uma mensagem do João Cosmiscas De boa qualidade E contribuinte para a elevação do planeta Quando estiver desencarnado É o João Cosmiscas que vai falar Se um me dê valor Se dois me derem valor Ótimo André Luiz não precisa de manter o próprio nome Jesus não vem se comunicar e se manifesta em nós todas as horas O plano espiritual não mantém uma identidade ad eternum Termina um projeto, muda totalmente o projeto Mudam-se os nomes dos atores Doutor João, André Luiz teve liberdade de relatar tudo o que ele via Vivia e queria? Não Então está exatamente dentro da pergunta que nós dizíamos E agora? Então, quando André Luiz Isso é muito bem relatado pelo próprio Chico Em carta Dizendo que o André Luiz estava psicografando O Chico estava psicografando o ditado de André Luiz Do livro Missionários da Luz E de repente ele recebeu uma mensagem O Chico recebeu uma mensagem do Emmanuel André Luiz vai parar o ditado do livro durante um tempo E André Luiz sumiu uns meses E quando retorna O Emmanuel diz assim Vai haver a continuidade do ditado do livro Missionários da Luz E a partir de então André Luiz ditou o livro Sempre na presença de Emmanuel E de Bezerra de Menezes Dada a importância disso tudo E ele esclarece André Luiz também falou pra nós Que ele foi limitado naquilo que ele tinha pra falar Porque determinadas coisas A humanidade ainda não estava preparada pra tanto E certos conhecimentos Traíam desequilíbrio na mente do homem Vamos a um breve intervalo E voltamos em seguida O programa Vida Além da Vida Tem o apoio cultural da Livraria Espírita União Adquira estas e outras importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais para centros espíritas Associações Livrarias e clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação C do metrô Voltamos Vida Além da Vida com o doutor João Comiscas O homem da terra está evoluído O suficiente para compreender a realidade do plano espiritual Porque meu Deus Nós ainda queremos mais novidades Não é doutor João? Nós queremos novidades e fenômenos Há também um conceito dentro da doutrina espírita Dizendo o seguinte A doutrina espírita tem três aspectos fundamentais Consolar Porque é o representante do Cristo Consolador Esclarecer e educar Primeiro passo dentro desse contexto Nós estamos todos preparados para a consolação Alguns para o esclarecimento E raros para a educação Ou seja, absorver uma condição de equilíbrio Todos nós estamos preparados Ouvir corretamente alguns Agora, ter o esforço de transformar esse conhecimento em educação É uma raridade Então a humanidade ainda se encontra a caminho da luz Ainda se encontra a caminho de educar-se Basta olhar para o mundo Basta nos olharmos no espelho Para saber quantas lutas a gente tem conosco mesmo Diante das dificuldades inúmeras que a gente carrega Seja dificuldades tecnológicas Seja dificuldades emocionais Os desequilíbrios que a gente cai com tanta facilidade, dona Nena O homem ainda é um ser em princípio do seu desenvolvimento O livro dos Espíritos diz assim A mesma distância que existe entre o animal e o homem É a do homem ao anjo Nós temos muito tempo a caminhar Quanto a este processo de progresso da humanidade O que encontramos em André Luiz como orientação Porque parece que André Luiz coloca a gente com os pés no chão Veja, aprenda o que você vai encontrar quando morrer E o pessoal quer, enquanto vivo, encontrar mais e mais novidade Por exemplo, nós estamos agora vendo pagarem fortunas Para uma viagem extraterrestre a outros planetas Quando às vezes realmente é o planeta A viagem que nós vamos estar quase que prontos É a realidade que André Luiz nos mostra Mas será que nós estamos preparados? Não, dona Nena Não, porque André Luiz ao retornar à pátria espiritual Passou por uma série de sofrimentos Devido à própria ignorância com que ele carregava Da realidade espiritual Que ele não teve esse tipo de oportunidade Porque ele não conseguia acessar o seu eu eterno Enquanto encarnado como a maioria de nós o faz Mas o mais importante disso tudo, dona Nena Foi o choque que ele recebeu Ao receber o diagnóstico de Henrique de Luna Um médico no plano espiritual Dizendo para ele que ele era um suicida Ele se revoltou Ele falou, não, o senhor está errado Esse não é meu diagnóstico Minha realidade é outra Ele vira e fala da seguinte maneira Olha como o senhor tratou o seu corpo Olha o comportamento que o senhor teve em relação às outras pessoas Olha as vibrações que o senhor angariava dos outros E André Luiz, para encurtar a história Conclui chorando Que ele não sabia que as pequenas atitudes que ele tomava aqui na Terra Lhes seriam cobradas imediatamente aqui Trazendo a insanidade do corpo e da mente E lá no plano espiritual com consequências desastrosas Não só ao corpo físico aqui na Terra Mas também ao corpo no plano espiritual Porque cada mínima atitude que a gente toma positiva Nos é benéfica Cada mínima atitude Mesmo aquela que ninguém saiba Mesmo aquelas que não estão grafadas nos processos criminais da Terra Aquelas dignas de serem colocadas aí como prisão Como sanção entre a justiça da Terra Serão cobradas de nós A realidade é imensa O cuidado que a gente tem que ter é profundo O foco de sua obra é a mediunidade Por qual tópico iniciaríamos o seu estudo? Porque é engraçado O pessoal escolhe às vezes um livro da obra de André Luiz Que ele não está preparado É uma continuidade, não é? Olha, dona Nena Vamos só corrigir um bocadinho Quem nos perguntou da seguinte maneira O grande foco da obra de André Luiz É uma obra educativa Não é uma obra técnica Ela é uma obra como a obra do Cristo Cristo só teve um título que ele aceitou de mestre O Kardec disse que a doutrina espírita É uma obra de educação A educação é a obra da minha vida André Luiz dá continuidade Mediunidade, a revelação espírita Trazendo a divulgação do evangelho Numa forma prática e vivida Mas a mediunidade é fundamental André Luiz diz assim A mediunidade é alguma coisa que todos nós carregamos Isso nós já sabemos da doutrina espírita É uma característica de todo homem Manifesta mais intensamente em uns como outros E ela se manifesta Como a senhora sabe muito melhor que eu Dona Nena E vividamente Que ela se manifesta em processos Que muitas vezes as pessoas pensam que é uma doença física Ou uma doença comportamental E é um processo da chamada mediunidade Em sofrimento ou mediunidade torturada Quantos são beneficiados nesse sentido? Ou seja, aquilo que o livro dos espíritos mostra Lá nas suas questões 459 e 460 Dizendo que o plano espiritual influencia o pensamento do homem Mas André Luiz mostra que o homem é responsável Pelo seu próprio pensar, sentir e agir E ele vai responder por isso Agora, o senhor está abordando um assunto Que realmente no dia a dia nós encontramos O senhor disse bem Nós encontramos a mediunidade torturada E ela é realmente uma mediunidade Em contato com os espíritos necessitados É correto levá-la para um trabalho mediúnico em desenvolvimento, doutor João? Por exemplo, o doente Quando o senhor o atende no consultório O senhor pode colocá-la ao trabalho sem tratá-lo? Bom, a senhora foi muito clara Dentro da sua pergunta Se encontra uma resposta muito evidente, dona Nena O contexto de colocar um médium despreparado Ainda em desequilíbrio no trabalho mediúnico Eu digo assim Mesmo que um doente frequente o hospital Durante longos anos E que ele aprenda a terminologia médica Daquela patologia com que ele vive Até a patologia dos outros Não confere a ele De ele ser colocado como médico dentro do hospital Assim também Como o médium em sofrimento Em desequilíbrio Ele precisa de tratamento E não ir para desenvolvimento mediúnico Como muita gente manda Eu ouvi uma frase um dia desses Na casa Tinha uma pessoa dizendo assim Eu não posso ficar Sem o trabalho mediúnico Eu achei muito curioso E eu me perguntava a mim mesmo Quando uma pessoa fica enferma E ela é médium Durante muitos anos E tem uma enfermidade Em que o médico recomenda Repouso absoluto Ou quebre uma perna Ou um braço Pode ficar sem trabalho mediúnico? Não pode? Pode, dona Nena Então sempre pode, né? Jesus foi muito interessante Ao esclarecer Que realmente Todos nós precisamos Das bênçãos do pai E da paciência E do perdão E André Luiz Nos mostra Que nós devemos esperar muito Para que as mediunidades Se desenvolvam Se não for nessa existência Na próxima existência Ela se encontrará Em melhores condições O que fala André Quanto a responsabilidade do médium Como canal de comunicação No plano espiritual? O médium Ele deve receber Aquela missão Aquela responsabilidade Aquele cargo Mas deve se exercitar De uma maneira muito importante Se preparando para tanto Eu recebi A condição de trabalhar como médico Mas tive que estudar para isso Terminei meu curso preparado De maneira nenhuma Fui fazer uma especialização Que me custaram mais quatro anos Na minha vida E depois da especialização Dona Nena Graças a Deus Me fui oportunizado Que eu fizesse mais duas Pós-graduações E me encontro hoje Totalmente preparado De maneira nenhuma O médium Nunca está totalmente preparado Ele nunca pode se arvorar De que ele pode parar De estudar E executar o bem A vigilância Ela é constante Assim como se faz Com os profissionais Da saúde na terra Ou de qualquer outra área Ou seja O médium é um trabalhador Sempre em aprendizado Ele nunca se encontra Totalmente pronto Agora Existe consequência moral Na utilização do conhecimento Científico Existe consequência científica No comportamento moral O senhor falou De toda a sua escala Exatamente como médico Nós vemos que muitos médicos Desonram o juramento Que fazem É lógico É lógico Existem sim Agora E como médium Também esse comprometimento Com os espíritos Também Não existe Olha dona Nena Sim Esse comprometimento dos espíritos Seja o médium Seja o médico Ou qualquer outro profissional É um humano encarnado Então todos nós Estamos sujeitos Ao erro Mas a pergunta inicial Dona Nena foi Se existe consequência moral No conhecimento científico Isso é óbvio Eu Para conhecer Determinadas atitudes Eu inventei Por exemplo O dinamite Eu podia E recebi isso Do plano espiritual Para que me facilitasse As construções Em determinados ambientes E oferecesse menos Trabalho e esforço Por homens Explodindo as pedreiras Mas por outro lado O homem transformou O dinamite Em arma de destruição Foi dado ao homem O avião Que rasga distâncias Em poucas horas Que daria para o homem Situações de sofrimentos eternos Que ele usa para destruição Mas E na mediunidade É dado O que eu perguntei Na mediunidade É dado o compromisso De se falar com os espíritos Não existe Comprometimento Muito Dona Nena É que muitos médios Acham Falo Quando eu posso Quando eu preciso Quando eu tenho Alguma coisa mais importante Não faço Ou deixo Esse contrato Que fiz Com os espíritos Isso se chama Vigilância e crítica Dona Nena O médium Ele vai receber Estímulos Até Estímulos agressivos Quantas Para a senhora Chegam Petitórios Que a senhora Sente As farpas De vibração Daquela pessoa E não pode dizer A realidade Para aquela pessoa Naquelas condições Muitas vezes Mas exatamente Os pedidos Chegam E a gente observa Até muitas vezes Pelos pais A minha filha O comportamento Dela indica Que tem mediunidade Tem Mas não tem Maturidade espiritual Para desenvolvê-la Então Não é dado Não é dado um cargo Para alguém Que não tenha Competência Na sua totalidade Hoje em dia No sistema corporativo Se fazem as entrevistas Chamada dinâmica De grupo Para ver se a pessoa Tem maturidade suficiente Nós poderíamos falar Sobre este assunto Com o doutor João A tarde inteira Mas Nós temos Horário Então nos despedimos Mas brevemente Retornaremos Ao assunto Mediúnico E André Luiz Obrigada Doutor João Senhoras e senhores De manhã